Salve galerinha do YouTube, vamos continuar aqui com essas aulinhas de eletrônica digital E a gente vai estar vendo teoria, vamos estar entendendo como é que funciona o sistema de bit No caso, o que seria o bit? O bit seria a menor informação possível que a gente pode estar trabalhando No caso, o bit pode guardar o 1 ou o 0 No sistema computacional a gente diz ligado ou desligado, verdadeiro ou falso Então esse é o bit Como é que o sistema de bits funciona? A contagem de bits é bem parecida com a contagem normal que a gente costuma utilizar E como que seria? A gente conta de 0 até 8 ou 9 Depois a gente zera de novo e sobe 1 Esse 1 seria o 10 O computador faz a mesma coisa Só que o computador só conta até 1 Olha que interessante Por exemplo, o sistema binário aqui está no 0 Aí ele ganha 1 Primeiro valor Aí ele ganha mais 1 Zera Sobe 1 E ele vem aqui para o nosso 2 Aí ele ganha mais 1 3 Ganha mais 1 1 com 1 vai dar 0 Sobe 1 Zera Sobe 1 Daí o 4 E assim por diante Ele vai ganhar mais 1 Ganha mais 1 Zera Sobe 1 Ganha 1 Ganha mais 1 Zera Sobe 1 Zera Sobe 1 Zera Sobe 1 E a gente tem o 8 E assim ele vai fazendo até chegar lá embaixo Até terminar os 8 bits Por que eu separei 8 bits? 8 bits é também chamado de byte É um conjunto de bits Conjunto que geralmente é utilizado para transmissão de dados Que é também chamado de word ou palavra Bom, dizem que é por este motivo Aqui a gente tem o responsável que é a maquininha de escrever Antigamente os computadores Para poder se comunicar com eles A gente utilizava A gente utilizava cartões Chaves, botões, interruptores Até que alguém teve a ideia De se comunicar através de teclas Com a linguagem que a gente conhece Então foi gerado aí Como a máquina de escrever era muito conhecida E era um sistema bem funcional Foi criado aí o teclado Um teclado normalmente Ele tem em média 108 teclas E como transfere essas teclas todas através de fios Seriam muitos fios Então utilizar um sistema de comunicação serial Foi utilizado esse sistema Que a gente vai ver isso Para transferir todas essas teclas Por apenas alguns fios Para isso é utilizado um código Normalmente a gente utiliza a tabela ESC Que ela tem vários caracteres combinados etc E a gente pode ver que Inicialmente para 108 teclas Ou essa é a média 7 bits daria Quanto daria 7 bits? Vamos pegar aqui uma calculadora Então eu tenho Vou colocar aqui em binário 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Vem para decimal Vai dar 127 Daria para mandar 127 combinações de teclas aí Pelos 7 bits Mas o pessoal resolveu adicionar mais um bit Para se caso aparecer mais Alguma coisa assim Não vai faltar No futuro E com 8 bits Quanto que daria né? Vamos ver aqui na calculadora Colocar em binário 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Decimal 255 255 possibilidades aí né? Contando com 0, 256 Por isso o byte também é chamado de palavra né? Word Enfim Isso aí não é oficial É só Umas pesquisas que eu peguei aí Jóia, jóia Bom, agora que a gente sabe como funciona A gente vai começar a trabalhar com transmissão de dados Utilizar aí o que a gente aprendeu até agora Bom, na próxima aulinha aí A gente vai estar vendo flip-flops né? Vamos estar vendo eles encapsulados Que são Essas cápsulas aqui A gente lembra do JK Set Reset E o K e Q barra né? Que é invertido Aqui é o nome do CI que contém Esses flip-flops Se eu colocar mais um aqui A gente vê que os pinos São diferentes né? São pinos diferentes daqui Por quê? Porque esse daqui é a primeira parte do CI Que é a segunda parte do CI É o mesmo CI Cada CI desse eu acredito que tenha dois flip-flops né? E aqui já começa de novo ó Do pino 1, pino 2, pino 1, pino 2 Então é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Aí tem o que é 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 16, geralmente tem 16 pinos Aqui o símbolo dele né? O desenho deles 16 pinos Chama Dio 16 Que é Dual Inline São duas linhas né? Uma linha dupla E é isso aí Mais pra frente aí A gente vai ver flip-flop Espero que o pessoal tenha gostado Quem gostou dá um like Ajudem aí a divulgar o canal Quem tiver algum amigo Que gosta de informática Eletrônica Eletrônica digital Pode dar uma dica aí A gente se vê aí Até a próxima galera Valeu E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.